E aí pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, Carla Dias desabafou e deu os conselhos para Camila e para Pouca. Vamos ver? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Eita nós, vamos ver o que está pegando aqui. Segue a gente lá no Insta, eu mando aquele abraço para sempre que alguém segue a gente. Então vamos lá gente, vamos ver o que está pegando aqui. Você já estava em pé. Há quantas horas você já estava trabalhando a sua mente e o seu corpo para se manter acordado, para se manter em pé, segurando lá o negócio. Então assim, não tem como a gente se culpar por algo que a gente está sendo forçado a fazer alguma coisa. Tem coisas que são naturais, como por exemplo, quando a Carla saiu da prova, a gente nem viu, a gente estava... Não, a gente broxou na hora, a gente ficou na merda. É isso que eu estou falando. Saiu, a gente murchou, a gente ficou... Você não lembra a Camila passando mal no início? Pô, a linguagem dela foi engraçada agora. Elas estavam conversando sobre a prova e a Carla mandou meio que uns conselhos. O que vocês acham sobre isso? Comenta aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. Se puder seguir a gente, se tiver com perigo e se inscreveu lá, sou o Rafa, lá no Instagram. Está no primeiro link da descrição, é só clicar, tá gente? Tamo junto.